Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Jessie e a Giovanna Alparone brincaram de lutar boxe! Quem será que venceu? Se você gosta de ver as duas juntas, deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de entrar pra não perder nenhum vídeo novidade! E aí E aí E aí E aí